Pois é, pessoal. Olha que coisa, hein? O Lula confirmou que vai dar o dinheiro para fazer o tal gasoduto de vaca moerta lá na Argentina. Isso não é novidade para ninguém. Todo mundo já sabia disso. Eu dei essa notícia ano passado, antes do Lula assumir, que o Lula já deu 3,8 bilhões para o Alberto Fernandes. Já estava todo mundo sabendo disso. Não foi novidade nenhuma agora isso. E digo mais, antes da eleição também, todo mundo estava sabendo. Ninguém pode reclamar disso, não. Isso daí é coisa que todo mundo já sabia. Quem foi lá e votou no Lula, faz o L aí agora, porque você vai ajudar a pagar o projeto dos gringos lá. E eu vou explicar para você porque isso aqui é um péssimo investimento. Essa notícia foi sugerida por meu ovo, eu, eu mesmo e eu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula confirmou ontem que vai fazer de tudo para aprovar o empréstimo para o campo de vaca muerta lá na Argentina. Eu já expliquei para vocês qual é a situação. Lá na Argentina eles têm um campo muito grande de gás de xisto, que é extraído por fracking, que é uma tecnologia excelente que o Brasil devia usar também, mas por algum motivo aqui no Brasil é proibido e não tem lei nenhuma que proíba. Aquelas coisas curiosíssimas que tem aqui no Brasil que o judiciário decidiu proibir sem ter lei. Mas vira uma reportagem no Fantástico que diz que é terrível, que prejudica o meio ambiente, não sei o que lá, e se passou uma reportagem no Fantástico, pra que lei, cara? Eu já sei que é ruim. Enfim, é um absurdo isso, estamos ficando para trás, os Estados Unidos estão usando isso direto, estão enriquecendo com isso. Mas enfim, o campo de vaca muerta é de fracking. Só que qual que é o problema da Argentina? Eles não têm o gasoduto e o oleoduto pra ligar esse campo até os grandes centros consumidores. Olha aqui, o campo de vaca muerta fica aqui, próximo da fronteira com o Chile. Existe uma rede de gasodutos aqui, mas esses gasodutos aqui são todos pequenos, então eles não dão conta de transportar a quantidade de gás que vai ser produzida ali. Então eles querem criar esse gasoduto aqui, que é o chamado gasoduto Nestor Kirchner, que ligaria isso daqui até próximo de Buenos Aires, onde aqui você já tem gasodutos com mais capacidade, então aí você conseguiria escoar de fato a produção aqui desse campo para os centros consumidores, que é principalmente aqui em Buenos Aires, e aí pode vender pro Uruguai, pode vender pro Brasil, pode vender pra um monte de gente. Então esse é o problema desse gasoduto aqui de vaca muerta. Esses outros gasodutos que tem aqui são todos de pequena capacidade, então não dão conta dessa exploração desse campo enorme que eles têm lá. E aí é isso que muita gente vai bater nesse martelo. Ah, mas é uma boa aplicação. O BNDES está investindo num negócio que é um bom negócio, vai gerar divisa. Pouca coisa dá tanto lucro quanto petróleo, quanto gás, quanto gasolina. Então não tem problema nenhum, o petróleo é um investimento. Aliás, foi isso que o Lula falou lá. Aí, o problema disso, eu vou te responder com uma outra pergunta. Se é um investimento tão bom, por que nenhum banco financiou esse tipo de coisa? E eu vou te explicar por quê. Porque a Argentina não tem capacidade de pagar por isso. Eles sabem que não adianta emprestar isso daí pra um projeto que vai dar energia internamente, eventualmente pode até vender alguma coisa pro Brasil e Uruguai, mas vai ser merreca. Então não vai alterar a balança de pagamentos da Argentina e no final das contas a Argentina não vai ter dólares pra pagar isso de volta. É exatamente o problema que está acontecendo. Isso e outro problema que é o problema ESG. Tem muitos bancos aí fora que não querem investir em sistemas que são antiambientais. Tipo ESG, como é o caso lá da Argentina, o campo de fracking é um campo que tem questionamentos ambientais. Eu sou plenamente favorável. Fracking, quando bem feito, funciona maravilhosamente bem. Não polui nada, não prejudica nada. É uma tecnologia ótima. Você consegue explorar em seis meses um campo desse. Mas aqui no Brasil ainda tem uns questionamentos. Alguns bancos ESGs não gostam disso. Os bancos que aceitam financiar esse tipo de projeto são os bancos americanos. Os bancos americanos vão querer receber em dólar. Receber em dólar, eles não vão conseguir receber da Argentina porque a Argentina não tem condições de pagar. Então o BNDES está entrando numa furada. Vai pagar o dinheiro, vai emprestar o dinheiro. Adivinha o que vai acontecer. A Argentina não vai pagar. Aí vai dar em garantia. Cuba não deu charuto em garantia. Então vai dar, sei lá o quê, alfajor em garantia. Picanha Argentina em garantia. Sei lá o que eles vão dar em garantia. E não vão pagar do mesmo jeito. E a gente vai ficar vendo aviso. Seu dinheiro foi transferido daqui pra Argentina sem nada. Mas eu vou dizer até uma coisa pra vocês. O pessoal está colocando aqui que o gás na Argentina polui mais do que no Brasil e coisa e tal. E que esse pode ser um entrave ao BNDES. O BNDES pode ser que não possa emprestar esse dinheiro para a Argentina investir nisso daí justamente devido aos controles ambientais. Ao fato de ser um petróleo que, na visão do poder 360, é ruim. E, repito, não. O fracking não é ruim. O fracking, se bem feito, não causa problema nenhum. Ah, mas eu vi uma reportagem de uma cidade que a pessoa abria torneira e saia água preta e não sei o que é lá e coisa e tal. Amigo, acidentes acontecem. São raríssimos. Lá nos Estados Unidos tem fracking em tudo quanto é lugar. Não tem problema nenhum. Ah, mas eu ouvi dizer que num lugar causou terremoto. Não, não causou terremoto. Causou tremor de terra pequeno. Também, de novo, exceção. Tem fracking nos Estados Unidos inteiro. E a maior parte dos lugares nunca teve problema nenhum. Algumas poucas exceções, é lógico, são devido à tecnologia não ser conhecida adequadamente. Agora, a tecnologia já está muito mais madura. O pessoal já sabe muito melhor fazer o fracking. Então, é uma tecnologia ótima. E daí que eu digo isso. Se o custo pra gente dar esse dinheiro pra Argentina for o governo Lula aceitar e regulamentar o fracking no Brasil, eu acho que a gente sai no lucro, tá? A gente sai no lucro. Se a gente conseguir juntar uma coisa a outra, fica aí a tarefa pros deputados aí, né? Que certamente vai ter que... Isso pode ser questionado na Câmara em algum momento, né? Já que a gente tá financiando um projeto de fracking lá na Argentina. Por que a gente não tem o fracking aqui no Brasil? Já tá mais do que na hora de ter fracking aqui no Brasil, né? Basta fazer uma lei regulamentando o fracking. A justiça, inclusive, a decisão que tem na justiça, diz que o fracking só pode ser feito se estiver regulamentado. O que é um absurdo do ponto de vista legal. Porque, como eu falo pra você, né? Pela própria lógica do direito, se alguma coisa não é proibida por lei, ela é permitida. Por definição. Não precisa ter lei permitindo coisas, né? Você pode fazer qualquer coisa. Desde que não tenha uma proibição na lei, você pode fazer. Mas, sabe como é que é? Entendimento aí hermenêutica anal do judiciário brasileiro, né? Tiraram do cu a interpretação ali da lei e querem uma regulamentação pra poder explorar isso daí. Então, se conseguir juntar uma coisa com a outra, eu me dou por satisfeito. Vai ser um prejuízo grande que a gente vai tomar com esse campo lá de vaca muerta. Vai ser um prejuízo enorme. Vamos estar dando isso pra Argentina. Em compensação, se abrir esse mercado aqui no Brasil, meu amigo, vai ser excelente. O Brasil tem amplas reservas de gás de xisto em vários lugares do Brasil, inclusive perto de centros consumidores. Aqui no sudeste tem muito gás de xisto. Então, seria algo fácil de explorar. E essa é a grande vantagem. Você pega um poço do pré-sal, por exemplo. O poço do pré-sal leva anos. Você planejar o poço, cavar o poço, ligar a coisa toda, começar a produzir, de fato, o petróleo naquele poço. Leva anos no pré-sal pra fazer esse tipo de coisa. E também nos poços convencionais aqui no Brasil. Agora, o gás de xisto não. O gás de xisto é mais rápido. O gás de xisto você consegue desenvolver em seis meses um campo. Então, é muito mais rápido você gerar gasolina, gerar gás. Você resolve um problema muito fácil. E, de novo, ah, mas tem efeitos ambientais. Pode ter. Se for mal feito, pode ter. Mas é só uma questão de ser bem feito. E esses campos também da Petrobras aí também, se forem mal feitos, podem dar problema. Não quer dizer nada. Tem que ser bem feito. É lógico, a gente já viu acidentes também. Já aconteceram acidentes em poços da Petrobras também. Pra quem não lembra, o tempo atrás teve um grande vazamento de petróleo em alto mar aí, vindo de poços da Petrobras, que foi um escândalo enorme. Deu uma dor de cabeça danada. Toda tecnologia de exploração pode ter pequenos acidentes. O que você não pode fazer é virar... Ai, não, mas teve uma cidade lá nos Estados Unidos que teve um pequeno tremor de terra e a água saiu preta, então não podemos nunca mais usar essa tecnologia. Não, isso não é assim que funciona. Isso é uma besteira. Você tá limitando a quantidade de riqueza que você pode gerar aqui no Brasil por um negócio que não faz nenhum sentido. Algum risco você tem que aceitar. É aquele princípio que eu falei pra vocês, a externalidade negativa, né? O que é externalidade negativa? Sempre que você tem uma atividade, qualquer tipo de atividade, atividade econômica principalmente, você gera algum impacto no meio ambiente, algum impacto nos vizinhos que estão aqui do lado. Se uma sociedade decidir que não aceita nenhum risco, nenhum impacto no exterior, a sociedade não faz nada, porque qualquer coisa que você for fazer, qualquer fábrica que tiver, qualquer hidrelétrica que tiver, vai ter gente afetada, vai ter meio ambiente afetado, vai ter coisa afetada. Então, eu acho que é uma decisão burra, esse negócio de proibir fracking. Ou falar, não, não pode, porque eu vi numa reportagem do Fantástico que é ruim e pronto, né? Não, não é assim. Se for bem feito, se for feito dentro dos limites adequados, gera muita riqueza e a externalidade negativa é mínima. O problema eventual que gera é mínimo, né? Então, se for isso, cara, se for uma coisa pela outra, do meu ponto de vista, tá ok. E do outro ponto de vista, o Brasil não pode reclamar, né? Todo mundo sabia que o Lula ia voltar pra ajudar os amiguinhos. A gente falou isso aqui inúmeras vezes antes da eleição. O Lula quer voltar pra salvar os amiguinhos da América Latina que tá todo mundo já sentindo o problema do socialismo, o problema do cálculo econômico e naufragando, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.